Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixem o like. Bom meninas, hoje a aula de hoje eu vou ensinar vocês a colocar a lonita. Essas lonitas tem várias estampas, vários fornecedores, né? Na verdade, também, né? Esse aqui é as lonitas que eu comprei com a Maria Fru, tá? Então, eu vou ensinar vocês a estar usando, porque tem gente que pergunta pra que serve a lonita, como é que coloca o chinelo, como é que faz, né? Então, eu vou ensinar vocês e vou dar algumas opções, né? Então, primeiramente, um chinelo da cor que vocês quiserem estar colocando a lonita, né? Enfeitando com a lonita, que é um acessório a mais pra diferenciar o chinelo, pra não estar tão básico, né? Então, um chinelo, uma tesoura, uma cola de contato, que eu comprei com a Maria Fru também, ela é super atenciosa, uma caneta, um alicate, qualquer um. Pode ser dessa ponta redonda, pode ser do outro, com alicate mesmo, é só pra tirar as correias do chinelo, tá? E a lonita, gente, vai de várias opções. Tem esse de leopardo, essa de onça, tem essa prateada, muito bonita, branca com prata. Então, eu vou dar umas opções, né? Pra vocês. Aqui, ó, essa aqui ficaria muito bonita também, ó, de leopardo, né? Nessa, nessa vaiana slim marronzinha aqui, cor areia, né? É rose gold, essa cor, tá? Dessa vaiana. Tem essa daqui, ó, que é de onça pintada. Eu posso pôr um pedaço aqui em cada extremidade do chinelo, tanto no calcanhar, como aqui na frente do pé. Como eu posso cobrir o chinelo inteiro, tá? É o mesmo processo, ó. Essa prata, só pra dar um destaque na vaiana, né? Então, vamos lá. Essas havaianas aqui, elas não precisam passar o verniz geral, nem a termolina leitosa. Essas lonitas da Maria Flor já são sintéticas. Tem alguns lugares que vocês compram, que precisa passar a termolina em cima, né? Leitosa, o verniz geral, pra tá durando mais essa lonita e não precisa... O pé soa, né? Não tá saindo fácil. A dela já é impermeabilizada, viu? Muito boa, super recomendo. Vou deixar o WhatsApp dela aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser entrar em contato com ela, comprar com ela. Então, como vocês viram conversando, eu já tirei a correia do chinelo, né? Quem quiser, pode forrar o chinelo inteiro, ó. Com a lonita. Mas quem quiser fazer como eu, eu só quero um detalhezinho aqui no tornozelo, aqui embaixo. E um pedacinho aqui, assim, enviesadinho aqui. Então, eu faço o quê? Eu vou virar minha lonita do avesso, né? E aqui, ó, eu vou posicionar o meu chinelo do jeito que eu quero que fique, enviesado, ó. Eu quero esse tamanho aqui, assim, enviesado, ó. Do chinelo. Então, eu faço minha demarcação aqui. Viro com cuidado, ó. Tô virando com todo cuidado do mundo, né? E pego a caneta e risco, ó. Eu vou riscar com a caneta, aonde que eu vou cortar, pra, ó. Espero que você esteja enxergando bem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Tá vendo? Envie, eu risquei com a caneta, ó. Aonde eu vou pôr. Aqui, a parte de trás, a mesma coisa, ó. Eu vou querer pôr, assim, também, um pouco enviesado, pra dar um charminho, tá? Então, vamos lá. Marquei aqui, ó. Viro. Viro. E vou também riscar com a caneta ou com lápis, tá? Vocês usam o que vocês tiver aí na hora pra riscar. Um lápis, uma caneta, ó. Risquei os dois. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí, ó. Aí, agora, eu pego a tesoura. Uma que corte bem direitinho. Então, essa lonita da Maria Flor, não precisa passar verniz gerais em cima. Verniz geral, desculpa. Nem goma laca. Nem cola chinelo, tá? Ela adere muito bem ao solado do chinelo. E já é impermeabilizada em cima. Vocês vão ver que ela é diferente de outros locais. Não que os outros não sejam bons pra colocar. Também é bom, tá? Eu já comprei de outras pessoas, também é bom. Mas eu tô recomendando aqui o da Maria Flor. Que foi onde eu comprei. E resolvi fazer o vídeo pra ensinar. Porque tem muita gente no grupo aí que fica perguntando. Como é que coloca essa lonita no chinelo? Pra que serve, né? Ela só serve pra dar um charminho no chinelo, né? Que o trabalho fica mais delicadinho, né? Ó, aqui é de um pé. Igual você for riscar o outro pé, né? Do chinelo. Você coloca assim, ó. Coloca aqui. Coloca aqui assim. Ou põe esse primeiro, que é mais magrinho, né? Ó. E esse aqui, pra não perder material, né, gente? Ó, aproveitar. Daí eu risco, ó. Que é o pé direito e o pé esquerdo, né? Daí eu risco aqui, ó. Risquei um. Tá vendo? Já tenho o do outro pé arriscado. E colocando ao contrário, fica o mesmo tamanhinho do pé direito e do pé esquerdo. O esquerdo já tá aqui, né? E eu risco do pé direito, ó. Corto com a tesoura também. E colo no outro pé, pra ficar igualzinho. E tudo do mesmo tamanho. Então, agora, eu pego o chinelo e já tá limpinho, tá? Que já, na verdade, já vem limpo, né? Pego a minha cola de contato, que eu comprei com a Maria Flor. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar, primeiro, cola de contato na lonita. Não precisa ser muito, tá, gente? É só um pouquinho. Ó, eu esparramo bem. Tá? Vou esparramar todo no chinelo. Esparramo bem. Aqui, minha cola já tava meia pra baixo. Então, ficou um pouco a mais. Esparramo em uma. Esparramo aqui na outra parte. Aqui, como eu já sei a minha demarcação, ó. Eu dou uma marcadinha com lápis, pra ver onde que vai ficar mais ou menos a lonita, ó. Passo aqui também, no chinelo também, um pouquinho. Aqui, deixa secando, pra evaporar um pouco a cola, tá? Que é bom deixar, assim, evaporar um pouco. Ela cola rapidinho e cola bem. Essa cola de contato, gente, vende em qualquer lugar também. Essa eu comprei com a Maria Flor. Mas, em loja de matéria de construção, eu andei vendo dessas colas também, tá? É cola de sapateiro, tá, gente? Pra quem não conhece, é cola de sapateiro. Mas, compre com a Maria Flor, que ela entrega direitinho, tá? Não tem erro, sem ter golpe, né, de internet aí, nada disso, tá? Por isso que eu resolvi recomendar ela. Que tem muita gente no grupo, chorando, que tá tendo golpe de... Esse negócio de comprar por internet, Facebook. Tem que ser as pessoas confiáveis, né? Hoje em dia. Então, deixa eu evaporar aqui uns 10 minutinhos e já venho mostrar. Bom, meninas, ó. Já deixei uns 10 minutinhos. Só pra evaporar um pouco essa cola, pra ela aderir melhor na lonita, né? Agora, ó. Onde eu cortei, eu coloco direitinho, aperto bem. Tá? Vocês vão ver que ela vai grudar facinho. Depois vocês cortam só a rebarba, né? Ó, coloquei na parte de baixo. Tô colocando aqui no biquinho, ó. Na parte de cima também. Aperta bem, tá? Deixa secar um pouquinho. Essa aqui não precisa passar. Eu gostei muito dessa. Que não precisa passar o verniz em cima, né? Já é uma coisa a menos pra gente tá gastando dinheiro, né? Ó, como ela ficou. Depois eu vou pôr a correia, né? Vamos pôr a correia. Vou pôr aqui pra vocês verem. Quem quiser pôr com alicate, tá? Coloca, ó. Me entrou super fácil, porque eu já tenho prática, né? Mas quem quiser, volta a correia pra dentro do chinelo com alicate pra não se machucar, tá? Ó, volta a correia pro chinelo. E customiza a correia, né? Põe as pelas, trás, né? Decora de acordo com o trabalho de vocês. Combinando com a estampa, com o solado do chinelo, né? E do jeito que vocês querem. Aqui, vocês viram assim do direito, do avesso, ó. Vai ficar sempre uma rebarbinha, ó. É só você vir com a tesoura, ó. E acertando. Bem rente a chinelo, ó. Bonitinho. E eu até vou comprar mais lonita com essa moça, Maria Flor. Muito boa essa lonita. Só que tô comprando com ela. Meus materiais, né? Pra me fazer meus vídeos aqui pra ensinar vocês, ó. Ó, vou cortando bem rente, bem retinho. Bem direitinho. Que sempre sobra um pouquinho, gente. Por mais que a gente risque certinho. Sempre sobra um pouquinho. E fica muito lindinho o acabamento. Eu gostei muito. Então, tá aí, gente. O vídeo, pra quem não sabia colocar lonita. Tinha dúvida, né? Quem é iniciante. E quem gostou do meu vídeo aí também, por favor. Dá o like aí no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Quem tá começando agora, se inscreve. Clica no sininho pra receber notificações dos meus vídeos, tá? Que eu vou começar a fazer uns vídeos assim, simples, pros iniciantes também, tá? Pra quem ainda tá no ramo, começando agora no ramo de decorar chinelos, tá bom? Então, vamos lá, força, corrente do bem. Dá o like aí. Beijão, fiquem com Deus. E comprando com Maria Flor, dizendo que viu meu canal Chinelos Nise, recomendando. Tem um brinde especial pra todo mundo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.